A Câmara Municipal de Governador Valadares convocou o secretário de Planejamento, Alain Eringer, e o secretário de Fazenda, Marco Sampaio, para uma reunião ordinária agora à noite. Os vereadores cobram uma explicação sobre o novo sistema de emissão de notas fiscais do município valadarense. E é pra lá que a gente vai conversar ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que vai atualizar o que está acontecendo nesse exato momento aí no Legislativo. Sávio. Isso mesmo, Saulo. Nós estamos na Câmara Municipal de Governador Valadares, onde neste momento o secretário municipal de Planejamento, Alain Eringer, responde a um questionamento feito por representantes de entidades de classe de Governador Valadares, a presidente do Sindicato dos Contadores, fazendo um questionamento sobre a antiga plataforma que era utilizada para a emissão de notas fiscais aqui em Governador Valadares, uma vez que a empresa responsável pela plataforma ainda tem contrato com o município. Além deles, estão sendo ouvidos aqui, o secretário está sendo ouvido aqui também, o secretário Marcos Sampaio, ele que é da Secretaria Municipal da Fazenda. Na última sexta-feira, um novo sistema de notas fiscais começou a funcionar em Governador Valadares. Entre as mudanças que este novo sistema apresenta, em relação ao anterior, está a necessidade de que as empresas contratem um novo emissor fiscal para que sejam feitas as emissões de notas, o que tem gerado maior custo para as empresas em Governador Valadares. Esse novo sistema entrou no ar após um período de cerca de uma semana de implantação. Entre os dias 30 de maio e 6 de junho, quem precisou emitir notas fiscais em Governador Valadares simplesmente não conseguiu, pois o sistema antigo não estava funcionando e o novo ainda não estava no ar. Estão participando aqui diversos representantes de entidades de classe, entre elas a CDR e também o Sindicato dos Contadores, além de pessoas da sociedade civil que lotam a plenária da Câmara Municipal de Governador Valadares e se manifestam a todo um instante. Entre as queixas dos profissionais da classe estão a falta de informações sobre como funcionaria o novo sistema e também a falta de treinamentos para usar a nova plataforma. Nós estamos acompanhando a Assembleia, a reunião ordinária aqui na Câmara Municipal de Governador Valadares e a reportagem completa você confere amanhã no Balanço Geral, Saulo. Ok, Sávio, obrigado pela sua participação aí na Câmara. Como o Sávio informou amanhã no Balanço Geral, uma reportagem sobre esse assunto aqui em Governador Valadares. Sávio, obrigado pela sua participação.